A reportagem do Cristian Delosanto O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina divulgou o laudo que apontou a causa da morte do advogado Roberto Caldard Os exames concluíram que o advogado morreu após levar um golpe desferido por uma pessoa no pescoço que causou insuficiência respiratória Como explica o médico legista e diretor do IML, Rodinei Tenório A explicação da causa médica da morte, nesse caso, realmente só é possível com a união das provas coletadas na investigação policial com aquilo que foi apurado no exame do corpo da vítima Isso tudo nos leva a concluir que a causa da morte foi devido a um colapso cardíaco causado por uma estimulação dos nervos do pescoço após um traumatismo que as testemunhas relatam como um soco, um golpe no pescoço uma vez que outras causas de morte, infarto, uso de drogas, aneurismas, fraturas da coluna fraturas da laringe foram descartadas O que essa lesão causa ao corpo? Qual reação o corpo tem mediante essa lesão? O corpo, a região do pescoço, ela é uma região muito delicada e tem diversos receptores nervosos, que são como radares que fazem o controle de vários aspectos do nosso corpo, sem a gente saber disso A estimulação súbita de estruturas chamadas receptores carotídeos pode fazer com que um impulso nervoso seja disparado um nervo chamado nervo vago seja estimulado e esse nervo causa uma bradicardia uma diminuição súbita do batimento cardíaco que em pessoas com o sistema nervoso mais sensível em situações eventualmente de estresse físico e psíquico não há possibilidade do corpo compensar e a pessoa vai à morte Lesões externas, pelo menos na região do pescoço, não eram visíveis, é isso? Lesões externas que sugerissem o espancamento, de fato, não eram visíveis Mas havia o que a gente chama de cianose que é uma coloração mais azulada da pele, do pescoço, da face, da ponta dos dedos que é um sinal geral de asfixia Mas, de fato, lesões no pescoço, sugerindo hematomas, sangramentos, fraturas e isso não havia O presidente da Associação dos Praças e Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina Edson Fortuna manifestou a importância do laudo divulgado alertando que o golpe fatal não teria sido desferido por um dos cinco policiais militares presentes na cena do crime Eu acho que a autonomia do ML, acho que o trabalho feito pelo ML deve ser valorizado é louvável e tem a importância dentro do processo que vai elucidar, claro, o fato em si da morte e a causa, né? E eu acho que é importante a gente ter isso claro porque há informações de que a autoria não teria sido de um policial e sim de um terceiro, né? Então isso fica claro, né? Obviamente que a gente, a partir do laudo, também pode definir um posicionamento da entidade enquanto representação da categoria no sentido de que os policiais, embora estivessem lá trabalhando a mando de alguém ou sendo pagos para fazer esse bico praticaram uma irregularidade administrativa e eles precisam ser responsabilizados na medida daquilo que fizeram, né? Na medida daquilo que fizeram Cada um responde para aquilo que fez, né? Para a CBN Diário Repórter Cristian Delos Santos Obrigado! Obrigado!